Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina, você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente e me ver de perto. Ouvi aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Baby, baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Mas, vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul, você precisa, você precisa, você precisa, você precisa. Leia na minha camisa. Baby, baby, I love you. 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 Amém.